Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Tom Abram e você está assistindo Divinity Original, sim, infelizmente não dá dano para fazer live desse jogo, o gráfico do jogo é pesado, apesar de ser um jogo de 2015, ele, pelo menos eu não estou me entendendo com essa questão de gravar via OBS, está dando uma merda do caramba, a internet, quando eu achei que eu consegui resolver o problema, a internet resolveu não colaborar, então vou fazer a gravação dessa forma, o primeiro episódio vai ser só a construção de personagens que é para a gente fazer esse teste, dificuldade, Classic Mode, para a gente não ter dor de cabeça, não ficar aquela gameplay chata, quem sabe no futuro eu faça dificuldade maior, mas no princípio vamos fazer uma dificuldade em que a gente refite aquele negócio de loading e saving direto o tempo inteiro, que enche o saco de quem está assistindo, né? Vamos ver se está dando tudo certo dessa vez, por favor, para começar, esse cara aqui vai ser female, beleza, aqui vai ser a Vandinha, não, aqui na realidade vai ser Scarlet, e aqui vai ser a Vandinha, já vou mexer nos personagens, Pior que aqui já está mais ou menos no esquema de cada uma, né? Vamos fazer, deixa aqui a Vandinha, Vandinha, eu já tinha estudado para fazer ela Witch, e a Scarlet vai ser Night, beleza, Nossa, não tem nada a ver o rosto, tá, cabelo, deixa eu botar já o cabelo aqui, o que há, porra, e... Acho que vai ser esse aqui, ó, Red 1, acho que vai ser Red 1 mesmo, cola pode ser Golden Touch, August Sun, Tchau, uma, duas tetas, você brinquei a linha, agora vamos lá, tem um vermelhão não? Só isso aqui, né, mas tudo bem, pode ser esse aí, vamos lá, e aqui vamos customizar isso aqui, ó, vou mexer só no talento, que eu tiro Water Rush e boto Fix Skin, Porque Fix Skin, o legal dele é que, para cada ponto que eu tenho Main Hats Arms, eu... É... Aumento a minha arma, olha, mais 5, no caso vai ser 6, porque a Main Hats Arms não vai até 1, beleza, atributos não vou mexer, gosto do Night, porque ele cura, tem o Battle Run, que é o melhor, Pra mim, uma das melhores skills agressivas dos jogos da Larian, beleza, shows, Scarlet está pronta, agora vai em Jair, Agora eu só customizar aqui, dela eu só vou mexer, vou tirar isso aqui, aí eu tava, eu tava vendo os skills, pode ser Far Out Man, né, que eu acho interessante, que aumenta, Não sei se tem alguma outra coisa aqui, mas é interessante, mas é só não vai fazer se aquela pessoa aqui, mas mais uma inteligência interessante, é que essa aqui é muito boa, Far Out Man, eu gosto muito, Pet Paul, pra gente poder falar com os animaizinhos, beleza, Red, aí você vai mudar, essa aqui é, pra ficar gótica, né, vai mudar, né, vamos ver o que você acha, Será que tem? É cola de Ed Black, é de Ok Cabelo, vamos lá, Esse é interessante, Esse é mais interessante, Esse é mais interessante ainda, aí ela tá, a gótica, é a bruxa, né, e o Interessante do Witch, que ela é bem louca, já faz Spider, tem o tal da Vampire, É muito importante, touch, enfim, essas aí, tem as coisinhas interessantes, né, e vamos lá, Nossos personagens estão prontos, Scarlet e Vandinha, E, A gente vai fazer a introdução, quando acabar a introdução do jogo, a gente corta o vídeo, pra, a gente, depois da continuidade a história, Vamos lá, se os jogadores não estão me vendo, porque, pra evitar qualquer lag no jogo, vamos lá, Vamos ver se vai dar tudo certo, tenho certeza, então vamos lá. Nos dias de idade, os Sorceres de Rivellong curaram os enfermos e curaram os enfermos através de um grande poder chamado Source, Mas uma terrível escuridão invadiu a terra, e o Source foi sempre tainto, Os Sorceres que se curaram, agora, só destruíram, e isso se tornou maluco, Eles ficaram malucos e começaram a causar, né, Então, e a gente, no caso, começa com o Caçadores de Sorceres, Tranquilo que eu vou... Básicamente o que ele está falando, a gente tá... Nos somos só C-H commanders, Estão nesse navio indo direção à cidade de Saisil E eles vão investigar um assassinato Provavelmente causado por sócios Navios de orcas, olha lá E eles estão bloqueando a passagem do nosso navio, né Aí ele está dizendo que por conta disso ele vai Colocar a gente num lugar mais seguro Um pouco longe da cidade Mas pra quem não tem que cruzar esses navios de orcas Então basicamente a gente vai caçar Vai tentar investigar um assassinato Que aconteceu na cidade de Saisil Provavelmente provocado por algum agente sorcerer E nós somos Sorcer Hansars Só que a cidade está afligida por uma praga de Undead Enquanto isso vocês estão vendo uma invasão de orcas também rolando ali E aí a gente está tendo que pegar um atalho Pegar um atalho não, pegar um caminho um pouco maior Até chegar à cidade É isso aí, ó Imagenzinha do jogo Aqui a gente pode gerar a câmera Vamos ver os dois bonitinhas As duas bonitinhas Aí a Scarlet e Vandinha Não fica de costas pra mim não Que negócio é esse As duas aí E aí eu já vou dar um quick save Vou salvar o vídeo E a gente já volta Daqui a pouco aí Com mais um Aventura Divinity Original Sin Fica aí Com mais um Aventura Divinity Original Sin Fica aí Fica aí Com mais um Aventura Divinity Original Sin Com mais um Aventura Divinity Original Sin